E uma pesquisa divulgada recentemente mostrou a situação do saneamento básico no Brasil, que é um tema muito caro para o país e que não é levado com a seriedade devida, levado a cabo com a seriedade devida. Vamos falar do Piauí? O Piauí tem alguns pontos positivos, como o estado do Nordeste com maior disponibilidade de água nas casas. Mas tem diversos pontos negativos também. Quem nos mostra é a repórter Edna Maciel. A situação não é boa de forma alguma do estado do Piauí. Coloca na tela, por favor. A pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o Piauí é o estado do Nordeste com maior disponibilidade de água diária nas residências atendidas pela rede geral de distribuição. Por outro lado, também é o maior indicador de fossas sépticas não ligadas à rede de coleta do país, ficando em segundo lugar. O Piauí tem um indicador de 62,8% de domicílios sem essas fossas sépticas ligadas. A média do Brasil é de 16%, então a média piauíense é de 5 vezes maior a média do Brasil. E não ter as fossas sépticas ligadas à rede de coleta é questão de saneamento básico, de menos saúde para a população. É uma possibilidade até de as pessoas se contaminarem eventualmente e depois virem a sobrecarregar o próprio sistema de saúde também. Outros indicadores da PNAD mostram dados positivos, pelo menos no que se refere à aquisição de domicílios próprios e também à compra de motocicletas. Os dados em relação à compra de motocicletas também podem demonstrar a ineficiência do transporte público. Piauí é o estado que a população mais tem motocicleta em seus domicílios. 54% dos domicílios piauíenses detêm esse equipamento, na verdade. E isso pode indicar, na realidade, uma melhoria do poder aquisitivo da população, bem como também pode sinalizar uma dificuldade da população em ter acesso a serviços de transporte público. Por não estar tendo um transporte público eficiente, que venha atender a sua demanda, eles estão talvez investindo já nesse equipamento. E a média de equipamentos de motocicletas, por exemplo, do Piauí é de 54%, enquanto a média brasileira é de 25%. Então nós temos mais de duas vezes a média de equipamentos no Brasil.